Já vou começar aqui a nossa aula com uma lente de 10 em baixo e uma lente de 10 em cima. Qual que é o aumento? 100. Qual é o aumento? 100. Em vezes? Então a imagem que vocês vão ver lá é uma imagem 100 vezes ampliada. Vou puxar aqui para chamar a atenção aqui de vocês. Gente, isso é a água tratada que eu trouxe para vocês 100 vezes mais próxima. Cientista, vocês estão vendo essas bolinhas aí se mexendo na água? Pergunta, o que é isso? Não é bactéria. Não é bactéria. Bactéria a gente só vê com 400 vezes de aumento. Nesse tamanho aqui se mexendo, tudo isso aqui cientistas, Essas bolinhas aqui, quando a gente vê elas de mais perto, elas são algas, elas são protozoárias. Eu já cheguei a falar das algas aqui? Não. Eu vou falar na próxima aula. As algas são os protozoários mais importantes que existem. As algas elas produzem 90% do oxigênio da terra. Ou seja, o ar que você respira agora provavelmente foi feito por ela. Uma outra coisa importante, bactéria são esses pontinhos menores aqui. É procarionte. As algas são procariontes. Olha por dentro. Elas são eu, procariontes. Um outro detalhe, esse bicho aqui, é bactéria ou é protozoário? Protozoário. Protozoário. Então lembra, ó, bactéria super pequenininha, procarionte. Protozoário, grandona e procarionte. Um outro detalhe aqui cientistas, como essa água, é uma água que eu tenho cultivado há um tempinho já no laboratório, ó. Aqui cientistas, ó. Ó, protozoário se alimentando dos pedacinhos de comida que eu deixei aqui pra ele. Aqui cientistas, ó. Repara nesse bichão aqui, ó. Isso aqui, ó, não é protozoário. Na verdade, é por causa dos cotovelos da nossa amiga, mas tudo bem, ela tem que apoiar em algum lugar. É que minha mão tem gelatrine. Fiquem em paz, relaxem, não tô cuidando não. Gente, ó. Tão vendo ele aí, ó. Isso aí, cientistas, é o nematóide. A gente já viu ele em algumas aulas atrás. Nematóide é protozoário? Não. Nematóide é bicho. O nematóide é um verbo. Ele é um verbo que se alimenta de raiz. Aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é bactéria pro outro lado. Hã? Ok, gente? Claro. Isso aqui é uma névoa inativada. Como a água tá fria, esses seresinhos, eles ficam mais devagar pra trabalhar. Ó, lembra? Agora tá frio, de manhã cedo, primeira aula. Né? Um detalhe importante, cientistas, que eu volto a falar pra vocês, ó. É... Protozoários. Todas essas bolinhas aqui, ó. São algas, ó. Isso aqui é um protozoário. A pergunta que eu faço é, ciliado ou flagelado? Olha a boquinha dele, ó. Com muita apelição. Pera aí, vou puxar do outro aqui, porque ele se escondeu ali. atrás da folhinha de alface. Vamos pegar algum lugar aqui, ó. Cientistas, olha aqui, ó. Ó. Ciliado ou flagelado? Ciliado. Se você olhar a pontinha dele aqui, ó. Dá pra ver... Se você tiver um olho bem na tensão, você consegue ver os pelinhos. São cílios. Então, esse protozoário aqui, ó. Ele é um tipo ciliado. Tá? Então, existem outros protozoários que são as algas. O plânton do Bob Esponja é uma alga, gente. Detalhe importante. Desligo aqui só um minutinho. Já vou ligar pra vocês. Cientistas. Vamos lá. Tem muita coisa nessa área pra gente ver. Olha aqui, cientistas, ó. Vamos focar nesse bichão aqui de novo, ó. Isso aqui é um nematóide, ó. É um verbo. Ele não tá no reino molera, que é das bactérias. Ele não tá no reino protista dos protozoários. Ele não tá no reino das plantas. Ele tá no reino animal. Imagina que um bicho é quase do tamanho de uma célula. O nematóide é um dos menores bichos que existem no planeta. Ele tá aqui, ó. Se alimentando. Comendo a raizinha. Igual ele sempre tá fazendo aí. Né? Aí eu vou chamar a atenção aqui, ó. Pra mais coisas. Quero tudo ser desenhado, certo? Com o nome. Olha aqui, cientistas, ó. Um outro verbo elevatóide, ó. Bactérias, ó. Esses pequenininhos aqui. Bem pequenininhos são bactérias. Ah, mas professor, por que a gente não vê eles maiores? Pra ver maior, a gente vê mais perto. Pra eu ver mais perto, fica mais difícil eu buscar alguma coisa. Eu vou colocar aí 400 vezes daqui a pouco. Detalho importante, cientistas, ó. Alga, alga. Se você olhar com muita atenção, ó. Dá pra ver ela meio verde, ó. Tá? Você consegue ver ela verde quando a gente vê ela bem perto. Porque a luz do microscópio acaba atrapalhando. Né? E aí, cientistas, ó. Olha aqui, cientistas. Um protozoário filiado, ó. Ele não gosta muito da... Da câmera dele, né? É tipo vocês na festa. Não gosto do filme de vocês. É... Ó, vale a pena olhar esse aqui, ó. Esse aqui tá paradinho, ó. Gente, olha dentro dele, ó. Ele é procarionte ou é eucarionte? Eucarionte. Hã? Eucarionte. 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 Organelas internas. Olha o legal do microscópio. Que a gente vê isso na prática, né? Eu até hoje não entendo como o professor de ciência não consegue dar o microscópio, né? Na verdade, aqui na Rede Santana de Parnaímpia, toda escola tem um microscópio, né? Não custava nada usar, né? Com os alunos, né? Porque fica complicado, né? Você desenhar na lousa e o aluno acreditar que aquilo é verdade, né? E agora, quando você vê na prática, isso é verdade. Isso é uma gota de água. Imagina só. Olha a quantidade de água, cientistas, ó. Em uma... Olha a quantidade de vida na água, gente. Olha que legal, ó. Olha esse protozoário ciliado aqui, ó. O que ele está fazendo, cientista? Ele está buscando comida, ó. Ele está raspando as folhinhas de alface e comendo, ó. Esse protozoário faz mal pra gente? Não. Provavelmente todo mundo aqui até já comeu ele. Quando comer uma folha de alface, você mamar direito. Ó. Outro nematóide. Tá vendo? O legal, pessoal, é que o nematóide, ele adora comer raiz. Então, quando esse nematóide aqui, ó. Ele começar... Ele achar uma raiz, ele vai abrir a boca dele e ele vai começar a rodar os dois apêndices que ele tem na boca. Pra poder sugar o alimento, tá? Na verdade, eu queria até seguir ele um pouquinho. Pra vocês verem isso acontecer, né? Gente, ó. O que que é cada bolinha pequenininha dessa? Bactéria. Bactéria. Eu não sei se vocês perceberam, mas só tem copos nessa água. Que é essa água aqui, ó. Não é uma água de esgoto onde a gente acha espirilo, onde a gente acha vacilo, onde a gente acha pipilhão. Essa água aqui é uma água de controle. É uma água que eu sei todas as bactérias que tem nelas. E todas as bactérias que tem aqui nessa água não fazem mal pra gente. Tá? Diferente daquela água que a gente teve... Não sei se você lembrava de esgoto, que a gente teve espirilo, que a gente fez tudo. A gente teve assim, professor. Sim. Pra ensinar bactéria tem que ser água de esgoto. Porque lá no esgoto vai ter os quatro tipos. Mas aqui, olha que legal, ó. E esse carinha aí, gente, ó. É um bicho. Né? Os bichos acabam chamando mais atenção do que os outros. Por que que ele ficou isolado, travado, tá frio a água? Enquanto a água estiver fria, ele vai ficar desativado assim, tá? Eu vou ver se eu acho outra coisa aqui, ó. Porque eu coloquei mais coisas, né? E o nosso objetivo aqui é ver essas coisas. Né? Cientistas, estão vendo aqui essa parte vermelha, ó? Isso aqui é uma alga também, ó. Imagina que essa coisinha aqui, ó. Ela vai fazer oxigênio na água. Olha, alga, alga, alga. Tudo isso aqui, cientistas, é protozoário. Tá? Aqui, ó. Vamos buscar mais coisas aqui. Ó. Olha o outro nematóide aqui, ó. Ele ainda tá desativado. Quando a água começar a esquentar, aí que eles vão acordar. Ó. É tipo vocês no frio, gente. Quando você tá no frio, você não quer ficar dormindo? Portozoário também, gente. Ele também é filho da criação aí, né? Gente, vocês estão vendo esse riscão em cima aí, ó? Sim. Alguém arrisca o que é? Eu vou focar nele, ó. Tá vendo esse riscão aí, ó? Parece um fio de cabelo. Esse riscão, na verdade, não é um fio de cabelo, não. É a emenda da lâmina, tá? É... Olha aqui, cientistas, ó. Isso aqui é um nematóide morto, ó. Olha o intestino dele aqui, ó. Ele morreu ou porque na hora eu coloquei ele aqui ou morreu por algum movimento aí que eu fiz. Né? Deixa eu ver se tem mais coisas pra gente ver. Olha aqui, ó. Mais coisas, ó. Esse risco aqui provavelmente é o outro bicho que morreu. Aqui é meio que um cemitério, pessoal. Olha que interessante, ó. Ó, aqui, olha que interessante, ó. Por que que não tem nada aqui, gente? Porque é a lama, né? Não tem água. Onde tem água, olha só que interessante, ó. Tem vida. Sem água, sem vida. Com água, com vida. Uma outra coisa interessante aqui, cientistas, ó. Olha pra esse protozoário aí, ó. Redondinho, ó. Esse protozoário, gente, ó. Concentra nele. E vocês vão ver os cílios dele, ó. Se ele tem cílios, ele é o que, cientistas? Cíliado. Cíliado. Esse protozoário aqui, ó, cientistas, é um paramécio. Ele é dos protozoários bonzinhos também, tá? Ele não faz mal pra gente. Ele adora se alimentar aí, mano. Ele adora viver na terra, né? Ele geralmente acaba vivendo uma alface aí, porque a alface é plantada na terra. Gente, olha que legal, ó. E o legal é que bactéria é muito fácil de ver, ó. Porque cada pontinho desse, ó, é uma bactéria. E à medida que a água for esquentando com a luz do microscópio, essas bolinhas aqui, elas vão começar a se mexer, porque são as bactérias. Bactéria, gente, gosta de calor. A bactéria, ela azeda a comida, certo? Por que que a gente coloca a comida na geladeira pra não azedar? Porque a bactéria, ela não vai se mexer. As bactérias não vão descansar, não vão dormir? Sim. Se as bactérias dormem, automaticamente a comida não estraga, tá? Olha uma outra coisa interessante, ó. Vamos lá. Vamos achar coisas aqui. Ó, um outro protozoário aqui, ó. Ciliado também, ó. Alga. Vamos achar aqui, vamos ver se a gente acha coisa diferente. Olha aqui, gente. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Sim, isso é uma raiz. Isso aqui é uma raiz. Raiz é feita de plantas. Cada quadradinho desse aqui da raiz, ó, é uma célula. Vocês estão vendo aqui uma raiz, pessoal? Uma raiz. Olha que interessante. Olha o pedacinho de uma raiz comparado a um protozoário, ó. Olha como um pedacinho de uma raizinha de alface é grandão quando comparado a um protozoário, cientistas. E aí tem mais coisas, ó. Muita coisa, ó. Animatório de morto, a gente já passou por aqui. Gente, olha quanta vida dentro de uma gotinha de água. Uma gotinha de água que a maior parte das pessoas não dá a mínima, não valoriza. Tem a quantidade de vida, cientistas, ó. Olha a quantidade de vida dentro de uma gotinha de água. Uma outra coisa interessante aqui, cientistas, que vale a pena destacar pra vocês, ó. Olha, ó, pedaço de coisa de alface, ó. Caminhando alface. É... Oi? Toda? Alguém vai tomar café é a experiência. Gente! Olha, ó, ó, protozoário ciliado. Tá vendo, ó? Ele usa os cílios pra nadar e pra pegar a comida. E cientistas, eu vou fazer o seguinte agora, ó. Eu vou tentar focar no bicho grande aqui pra gente aumentar mais a imagem. Olha quanta vida a gente na água, olha. Eu volto a falar, eu fico impressionado. Se a pessoa, ela olha pra uma gotinha de água, ela não dá nada. Olha, quando ela olha no microscópio, gente, o microscópio mostra um mundo novo pra ela. O microscópio pra ciência, cientistas, ele foi fundamental. Porque foi graças ao microscópio que a gente conseguiu ver o mundo aonde a pessoa só olhava uma gota de água, né? Olha a quantidade de vida, cientistas, dentro de uma gotinha de água. Olha só. Nematóide aqui, sabioizado. Vamos pegar alguma coisinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Vou tentar focar nesse protozoário. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar agora 40 embaixo e 10 em cima. Qual que é o aumento? Quase 100. Então a gente vai ver a homenagem mais perto agora. Vamos lá. Gente. Gente. Só um pouquinho, gente. Calma. Olha que interessante, ó. Por que que tá escuro assim? A gente tá vendo tão perto que a sujeirinha da água deixa a água escura. Mas, ó. Eu vou chamar a atenção aqui, cientistas, pra vocês, ó. Vocês tão vendo essas duas bolinhas verdes aqui no centro, ó? Não sei se você consegue enxergar lá como verde aí atrás. Essas duas bolinhas verdes, cientistas. Eu vou tentar reduzir o canto aqui só um minuto. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. Só um minutinho. Essa bolinha verde aqui, ó. Vocês tão vendo aqui na ponta do meu dedo, ó. É uma alga. Ah, mas professor. Por que que a gente tá vendo ela maior? Só um minutinho. Agora vamos buscar, ó. Os outros, ó. Ó. Olha que interessante, ó. Alga. Por que que ela é verde, gente? Tem uma substância química dentro dela chamada clorofila. Que é a mesma substância química que dá a cor verde pra planta. A clorofila é usada na fotossíntese. É aquele processo que você já deu lá no terceiro ano. Que a planta produz o ar que nós respiramos. Gente, ó. Quem inventou a fotossíntese não foi as plantas. Como as bactérias. E quem herdou isso das bactérias? Como os protozoários. Tá? Gente, eu sei que muitos de vocês, talvez, olham pra uma celulinha dessa e não dê valor pra ela. Mas eu volto a afirmar. 90% do ar que você respira é feito por ela. E o ar que você respira, querendo ou não, ele é importante. Certo? Cientistas, vamos tentar ver o protozoário aqui de mais perto. Ó. Cientistas, eu vou tentar seguir ele, ó. Seguir ele é complicado. Porque com uma lente de 400 o movimento é muito rápido. Gente, olhem os cílios dele, ó. Olhem os cílios dele, ó. Olhem os cílios dele. Olha lá, ó. Repara bem, ó. Cientistas. O que que são essas bolinhas aqui pequenininhas, pessoal? Sem ser as verdes. Bactéria. Bactéria. Olha que interessante, ó. Quando a gente olha 400 vezes mais perto, ó. Aí a gente consegue enxergar, ó. As bactérias com mais propriedade, ó. Bactéria é procarioncha, ó. Não tem organelas dentro dela, ó. Agora, quando passa um protozoário aqui, a gente consegue enxergar, tá? Cientistas. Regra. Tudo isso aqui, ó. É a visão prática. Ó. Ó mais algas aqui, ó. Essa água aqui, ó. Ela é verde. Por causa das algas. Tá? E cientistas? É assim que funciona, né? É... É... Vamos tentar... Ó. O protozoário ciliado. Se você olhar com muita atenção, dá pra ver o sírios dele. Que são esses espelhinhos que ele usa pra nadar. Certo? E... Olha aqui, gente. Eita! Lembra do nematóide? Uhum. Aqui tá um nematóide, ó. Agora a pergunta que eu faço é, será que ele está vivo ou morto? Está morto. Provavelmente vai ficar morto. Vamos lá, gente. Ixi, tá tudo morto os nematóides. Não sei lá. É greve? Imagina o nematóide de que ele está em greve? É um tipo de lascada. Que estranho, né? Olha, gente. Que bonitinho, olha. Parece um golzinho. A alga se alimentando. A alga fazendo o oxigênio da água. Um dos motivos das bactérias não terem acabado com todos os bichos aqui é porque as algas fazem o oxigênio. E o oxigênio é tóxico. É a maior parte das bactérias. Eu não sei se vocês sabem o que é melhor. É o protozoário ou a bactéria? Quem que é melhor? Depende do ponto de vista. Bactéria vive melhor um pouco. Ou seja, quando todos os protozoários morrem, as bactérias vão estar vivas ainda. Só que os protozoários, eles têm lantagens também, né? Eles são mais rápidos, mais fortes. Gente, vamos tentar achar aqui. Olha, todas essas bolinhas verdes aqui, ó. São altas, tá? São protozoários. Vamos lá. É... Ixi. Acabam de guardar essa água hoje. Fazer experiência de manhã cedo com água. Com água. Olha aqui, gente. Vocês sempre vão dar amebias? Olha o amebias aqui. Ah, essa bolona que vocês estão vendo aí no meio é uma ameba. Ah, mas professor, por que ela não está se mexendo? Provavelmente por causa do frio. Se você engolir uma grande quantidade delas, elas vão fazer muito mal para vocês, né? A amebias é uma doença muito séria. Cientistas. Olha aqui, mais protozoários se alimentando. Olha que legal. É... Olha ele aqui, ó. Ele batendo os cílios dele, ó. Fazendo todo o processo aí de movimentação na água. Mais uma água. Olha que bonitinha essa água, ó. Nadando vivimente, ó. Ela não precisa de ninguém, porque ela faz o próprio alimento. Ela faz o próprio ar que ela respira. O ser mais importante da Terra, gente, está na frente de vocês aí no microscópio. Você pode parar um pouquinho para descansar? Pode ser? Você acaba os braços olhando, né, gente? Tá bom? Muito obrigado. Mais uma vez. É...